Este acidente foi registrado a noite passada, por volta das 20 horas, envolvendo o veículo Onix e esta moto CG 150 cilindradas. Na esquina da Avenida Brasil, com a rua Tapir, no centro de Pato Branco, a polícia militar esteve no local monitorando o trânsito e a vítima, o motociclista, foi atendido pela equipe do SAMU e conduzido a UPA com ferimentos leves, dando os materiais de pequena monta na moto e no veículo.